Renata, está aqui, fez a limpeza dos livros da biblioteca da escola. No primeiro dia, limpou três oitavos do livro. No dia seguinte, no segundo dia, limpou 260. E no terceiro dia, limpou os livros restantes, que correspondiam a cinco dozeavos do total. O número total de livros dessa biblioteca, então, eu já sei o que o probleminha quer. Está aqui, ele quer o total de livros. Então, vamos lá, organizando aí o que foi falado no probleminha. Simbora. Vamos lá, é só não entrar em pânico. É só fazer o feijão com arroz, é só não inventar. Vamos lá. Primeiro dia, ela limpou três oitavos. Segundo dia, ela limpou 260. E no terceiro dia, ela limpou cinco dozeavos. Vamos lá. Para encontrar o total de livros, eu preciso aplicar o teorema do igual. Galera que já assistiu as aulinhas de fração já sabe, né? Sempre que ele perguntar o total, num probleminha de frações, nós aplicamos o teorema do igual. Qual é o bizu? Apareceu o igual, encontra o total. Não tem esse macetezinho? Então, é a técnica MPP. Só que aí, pessoal, o que eu vou fazer para aparecer o igual na parada? Eu vou somar a primeira, o que foi feito no primeiro, e no segundo dia. Por quê? Para aplicar o teorema do igual, eu preciso da fração do segundo dia. Só que ele não me dá a fração do segundo dia. Ele só fala que no segundo dia, ela limpou 260 livros. Só que eu preciso da fração. Beleza? Tem um mosquitinho safado aqui, ó. Vamos lá, recapitulando. Para aplicar o teorema do igual, eu preciso da fração de livros que ela limpou no segundo dia. Como é que eu vou descobrir o que ela limpou em fração? Somando o primeiro com o terceiro dia. Então, vamos lá. Eu vou somar o que ele fez no primeiro e no terceiro dia. Porque somando, eu consigo descobrir o que sobrou para o segundo. Então, vamos lá. Somando aqui o primeiro com o terceiro dia. 3 oitavos mais 5 dozeavos. Aí, vamos aplicar aqui o método da borboleta. Não é isso? Como é que a gente aplica aqui o método da borboleta? Primeiro passo. Multiplique embaixo. Aí, você vai multiplicar aqui os denominadores. 8 vezes 12 vai dar quanto? 96. 8 vezes 12, 96. Multiplicou embaixo? Cruza. Multiplicou embaixo? Cruza. Método da borboleta. Multiplicou embaixo? Cruza. 12 vezes 3, 36. 8 vezes 5, 40. 36 mais 40 vai dar quanto? 76. Então, somando o primeiro com o terceiro, deu 76, 96 avos. Então, quanto restou em fração para o segundo dia? Para saber o que restou, basta pegar o de baixo e subtrair do de cima. Quer saber o que restou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Então, 96 menos 76 vai dar 20. Então, para o segundo dia, sobrou, restou 20, 96 avos. Isso é o que sobrou por segundo dia em fração. Então, ali eu posso fazer uma equivalência. Eu posso dizer para você que 260 equivale a 20, 96 avos. Aí, um abraço. Apareceu o igual? Encontro total. Sempre que você cair nessa situação de um valor numérico com uma fração, sempre que rolar essa equivalência, cara, não troque ideia. Você vai aplicar o teorema do igual. Apareceu o igual, encontra o total. Como é que eu vou encontrar o total? Olha como é fácil. Como é que eu vou encontrar o total? Se liga, pega a visão. Pega o de cima. Você vai pegar. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. Marcão, de vez em quando? Não, sempre. Vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Vai dividir pelo numerador. 260 dividido por 20. Vai dar 13. Aí, você vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo de baixo. 13 vezes 96 vai dar 1248. Qual é o gabarito ali? Letra C.